Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado de glória És querido do povo Te roubo do nordeste No gravado Tua vitória Que hoje nos lembram vitórias No passado Tu é querido da bonita Tu é Tu é campeão Santa Cruz Santa Cruz Juntar mais Esta vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado De glória Santa Cruz Santa Cruz Juntar mais Esta vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado De glória És querido do povo Te roubo do nordeste No gravado Tua vitória Que hoje nos lembram vitórias No passado Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Junta mais Esta vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado De glória Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Junta mais Esta vitória Santa Cruz Santa Cruz Ao teu passado De glória